Sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje eu vou estar gastando 9.600 diamantes pra gemar essa conta level 1 que eu criei recentemente aqui no Free Fire e tropa, bora deixá-la super gemada, vocês podem ver que eu nunca gastei diamantes, aqui em personagens só tem os gratuitos, vou estar comprando um personagem muito top e em skins não tenho nada, uma conta bem humilde e bem simples, até o final do vídeo eu quero pegar os punhos, a skin do cobra insana, várias outras skins então acompanha aí, vamos ver o quanto ela vai ficar topzera demais desafio todos vocês a bater uma meta de 5 mil likes nesse vídeo, se pegar 5 mil likes, escolha um de vocês pra fazer o próximo vídeo gemando gastando muitos diamantes aqui no Free Fire e também vou doar essa conta pra um comentário aleatório então bora participar do Aidão, não sai do vídeo, já vou vir aqui de cara comprar um personagem insano pra dar sorte pra gente bora vir aqui ó, e aí tropinha, o que vocês acharam da nova atualização, comenta aí ó, já tô com Alokzera, o mais brabo de todos vamos ver se as caixas tão na promoção doidão, eu falo caixas mas aqui tá escrito pacotes, beleza, essas aqui eu não vou pegar ainda já vamos vir aqui então rapidão ó, bússola de prêmios, mano do céu, tomara que eu consiga pegar os punhos fácil fácil nessa conta doidão bora tentar a sorte, eita, vamos ver tropinha, eu gostaria muito de pegar os punhos ou os mil diamantes, bora vamos jogar aqui um giro especial, por acaso algum de vocês aí conseguiu pegar os punhos ou diamantes aí com 9 dimas? comenta aí pra mim saber doidão, ó, veio uma caixa dela casa de papel, uma caixa de camisa da sorte caixa de tokens, eita, já foi 3 caixinhas, mais caixas de tokens, mano do céu, eu quero punho tem os dois pacotes aí ó, mas eu quero pegar também o pacote astro do pop mano, ainda não tropinha, pegou uma caixa ali bem do lado ó, lá casa de papel e os punhos doidão, caixa toque musical eita doidão, se liga só por enquanto ainda não vamos tentar numa de 9 dimas aproveitar que ela tá na promoção ah, caiu do lado galera, tá um pouquinho difícil parece que logo no início que saem esses eventos ele sai fácil, depois fica difícil, ó caixa de tokens caixa do pacote a caçagem caixas do plano bermuda e aí galera, vocês estão afim de ganhar essa conta? ela vai ficar muito gemada até o final do vídeo então acompanha aí duvido vocês acertar quantos pacotes de disquinha eu vou pegar já comenta aí pra mim saber doidão só caixinhas tropinha, não tá vindo nem o pacote tá um pouco difícil mas bora que a gente não vai desistir doidão mais caixas mano do céu, olha o tanto de caixa que eu peguei doidão vou botar aqui ó, e pular as cenas bora clicar de novo eita, agora sim doidão vamos jogar diretão aqui, até vêm os punhos vou jogar mais três vezes vêm mano, vêm punhos bora, 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 tem que vir os punhos doidão e agora tropinha? não veio, veio mais caixas mano do céu, cadê? tem que vir diamantes mais caixas af tropinha essa conta vai ficar hiper gemada calma aí que eu vou ter que pegar bora, ainda não mano do céu, peguei cem diamantes achei que era mil se fosse mil dimas eu ia ficar muito feliz bora tentar sorte de novo mais caixas eita doidão só caixa de toque musical caixas de medalha bora jogar até chegar a 7 mil dimas tem que vir mais caixinhas eita doidão não sei se vai vir tropinha mais caixas do plano bermuda última tentativa mano do céu eu tentei tropinha vocês viram aí tentei várias vezes mas infelizmente não veio tá muito difícil vamos jogar um giro especial e mais uma de 10 caixa do plano bermuda mano, peguei mais de mais mil diamantes não, cem diamantes última tentativa já que eu peguei os cem diamantes bora, só caixas mano do céu o evento aí ficou muito difícil então vamos vir aqui tentar pegar o cobra doidão vamos ver essa conta vai ficar braba eu vou sortear pra vocês se a gente conseguir bater 5 mil likes nesse vídeo bora tentar a sorte doidão deixa carregar aqui vamos ver quantos diamantes eu vou gastar agora pra pegar esse pacote 6.600 vamos gastar 1.600 diamantes bora jogar o mais rápido possível peguei um token algumas caixas mais caixinhas e fragmentos peguei o segundo token doidão não veio eita, não sei não tropinha bora, eu acho que tá faltando o likezão de vocês segundo token quem não deixou o like deixa agora aí pra fortalecer mais caixas eita, e agora? ainda não vamos continuar jogando terceiro token bora, tem que vir eu acho que vai vir a gente vai conseguir doidão lembrando quem não for inscrito no canal já se inscreve ativem o sino de notificações pra você ser os próximos pra mim tá gemando bora, agora só vem fragmentos ainda não doidão a gente tá tentando aqui bora, eu vou fazer o seguinte eu vou trocar tudo que eu tenho aqui ó mas primeiro as caixinhas eu quero mandar tudo pro cofre as caixinhas eu vou precisar doidão uma, duas, três deixa eu clicar certinho aqui nas caixas cadê? mano, olha o tanto de caixa que eu vou conseguir tropa tentando selecionar aqui mano do céu vem muitas caixas nesse evento doidão pra quem quer colecionar caixas é um evento muito bom beleza esses aqui bora mandar tudo pro cofre do jogo eu não sei quantos que foi o total 21 caixas foi pro cofre do jogo bora trocar o restante olha o tanto que eu tenho 61 pra fazer a troca escolha rápida vem mano mais um token tem que vir ainda não veio muitas caixas bora continuar aqui doidão caixas e aí galera vocês acharam que esse evento tá bom ou não? mano, peguei o quarto doidão será que vai vir o quinto? mano, olha só eu tentei várias vezes tropa vem ainda não várias caixas bora trocar aqui de novo vou mandar mais umas caixas aí pro cofre não selecionou bora selecionar aqui pra baixo não tem mais selecionar essas aqui de cima também mais três agora sim essas vão todas pro cofre o restante eu vou trocar aqui tá um pouquinho difícil tropinha vem mano vem 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 tem que vir mais um token afi doidão não veio ainda eu acho que vou sair desse evento depois eu volto galera eu já tô com quatro tokens bora coletar aqui rapidão as recompensas depois eu volto aqui pra tentar pegar o último token ó não tá carregando ainda bora tropa vamos fazer o seguinte então eu vou vir aqui no desconto do gemado quero que vocês comentem quantos por cento pegaram nesse evento do desconto do gemado foi sessenta setenta oitenta e cinco por cento ó eu consegui pegar oitenta e cinco por cento ó bora pegar o pacote espírito indigo pacote do mauricinho também doutor açougueiro com certeza eu vou pegar vamos ver as caixas aqui tropinha olha o tanto de caixa que a gente tem doidão bora pegar mais algumas caixas toque musical eu vou pegar umas dez caixas não essa aqui eu vou pegar poucas caixas ó vamos pegar todas as caixas aí do plano bermuda bora uma caixa do plano bermuda olha só o quanto tá saindo cada caixa do plano bermuda apenas quatro diamantes saiu muito em conta mesmo doidão tem mais oito afo seria muito bom se desse pra gente selecionar logo logo as dez caixas de uma vez ó tem que ficar pegando de uma em uma mas não tem problema tá num desconto muito bom vale a pena falta mais cinco bora pegar mais cinco aqui caixas plano bermuda e aí tropinha vocês tão gostando desses eventos que tá rolando aqui no free fire comentem aí pra mim saber eu particularmente tô gostando demais só que o evento do cobra e o bússola de prêmios onde tem o punho também tá bem difícil tropinha a gente tem que gastar muitos diamantes pra pegar bora mais uma peguei as dez caixas beleza já peguei todas as caixas mano vamos vir aqui ó que eu vou pegar doidão vou pegar esse emote aqui ó dinheiro é poder eita agora essa conta tá ficando topzera demais bora pegar uma parede de gel aqui doidão e uma katana ó parede de gel do cr7 crono bora agente cósmico também é parede de gel do cr7 crono ou agente cósmico eu não lembro bora o pacote aparição violeta feminina é um pacote muito bonito também bora vim aqui ó eu acho que tem mais um pacote doidão vou mostrar pra vocês ó canastrão muito brabo também consegui pegar beleza ainda tem muitos diamantes pra gente gastar tropinha vamos pegar aqui as caixas do plano bermuda também ó plano bermuda skin da panela já foram oito até chegar quatro diamantes ó ah não chegar quatro mil diamantes bora quatro mil e dois dimens a gente já para mais uma aqui beleza já vou sair desse evento e agora tropa aonde eu vou gastar o restante dos diamantes quantos pacotes de skin vocês acham que eu consegui pegar na conta do moleque por enquanto foi pouco mas ainda tem muitos pacotes que eu posso pegar as caixas mano é muita caixa doidão se liga só eita mano olha o tanto de caixa que eu tenho nessa conta caixas de jaqueta da sorte olha o tanto de caixa tropinha consigo pegar várias jaquetas vamos ver quantos que tem aqui ó uma, duas, três quatro, cinco, seis sete, oito, nove dez dez só mais duas eu pegava todas as skins olha as outras caixas mano tem até caixa aí ó da gola alta preta muito top também os conjuntos de skin a gente conseguiu pegar seis por enquanto eita doidão essa conta vai ficar muito mais top vamos fazer o seguinte mano vamos jogar aqui um pouquinho do bússola de prêmios de novo eu vou ter que conseguir pegar os punhos agora na conta do moleque assim que ele carregar a gente vai começar a gastar os dimas pronto vamos gastar mais diamantes aqui então doidão vamos eu vou jogar mais um pouquinho tropa bora jogar aqui ó mais umas seis vezes bora caixas mano do céu tá vindo muitas caixas eu quero os punhos ou os diamantes afio doidão sem diamantes mais caixas cadê os punhos tropinha será que não vai vir nessa conta consegui o pacote aí do frio intenso que é o pacote feminino o pacote astro do pop mais caixas última tentativa doidão vem vem ah foi o pacote de novo galera os punhos eu não consegui pegar então vamos vir aqui ó de novo e eu vou tentar pegar agora o pacote do cobra modo fúria eu acho que tá faltando o like de vocês pra fortalecer então quem não deixou deixa o like aí comenta e compartilha pra todo mundo vamos carregar aqui bora 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 eita mano tá demorando pra carregar beleza já carregou vamos jogar mais umas 10 ou 20 vezes no máximo mano e olha que é muitas vezes doidão não vem nada de importante bora só airdrop airdrop eu não quero mano eu só quero mais um token aí dessa conta vai ficar muito top vem vem mais um token eita doidão caixas mano do céu não era pra ser tão difícil assim quantos diamantes eu vou ter que gastar pra pegar nada ainda caixas e fragmentos eita doidão tá difícil mano do céu bora jogar mais duas últimas vezes aqui daí já era tropinha realmente tá muito difícil de vir olha só eu vou trocar tudo que eu tenho aqui no cofre bora fazer seleção rápida 75 mano tem que vir um token agora mano do céu não acredito em 75 não veio agora 25 também não veio e aí tropinha vocês acham que eu devo de continuar aqui nesse evento será que eu vou pegar a skin do cobra por mais um token olha o tanto que eu tô gastando doidão vamos deixar fechar 2k de dima daí eu paro nada ainda nada eita mano não sei não tropinha bora mais duas só mais duas aí a gente finaliza última mano do céu não foi dessa vez vamos trocar tudo que eu tenho aqui 59 vem tem que vir agora mano e aí galera infelizmente não veio eu tentei só que não foi dessa vez doidão vamos pegar aqui caixa de loot o emote aí brabo demais remelexo a skin da panela do cobra a skin da guitarra também o taco topzera demais e aí tropinha será que a conta ficou insana comenta aí pra mim saber já vai deixando aquele likezão olha só doidão vou lançar um conjunto aqui na conta dele qual desses aqui vocês acham mais bravo tropinha vamos deixar no pacote aqui ó doutor açougueiro eu vou deixar equipado o alóquio já tá insano vamos vir aqui em coleção e eu vou equipar agora os dois emotes que a gente pegou dinheiro é poder beleza e o segundo é o remelexo os spoilers aí vocês viram também que a gente pegou prancha então tropinha eu vou deixar aí ó pra fazer um vídeo exclusivo abrindo todos esses pacotes e caixas e se a gente bater 5 mil likes eu vou doar essa conta pra vocês aqui dos comentários bora compartilhar deixa o like e se pegar 5 mil likes escolha um de vocês pra fazer o próximo vídeo gemando falou fui e E...